Música Presidente da República, Sejuso Azerbaijão, a tua apoio feto potencial e a Timor-Leste. Música Presidente da República, Sejuso Azerbaijão, a tua apoio do orçamento do líder Azerbaijão, a tua apoio feto potencial e o feto negócio da atividade. Azerbaijão é um país que é rico, mas tem minas. E se convidam, eles estão em todo o debate. Cada dia se convidam, cada dia não se convidam, eles nunca vão. Agora, em maio, é Doha, em Katar. Se Doha vão, vão horas ou horas, então a resposta foi de uma conferência. Então, a relação com o Ciro, a relação com o Ciro, troca a relação diplomática e depois, agora, sair da Máxida Belhalla para apoio a Timor-Leste. Há uma ideia, mas quero dizer que é uma forma de cooperação. A única preocupação número um é que é o orçamento do Rumatã para apoio a Feto Ciro, Feto Quiac Ciro, Feto Filalina Ciro, Feto Vefan, Sassan e Mercado, Feto Produtor Agrícola, Feto Cirobe, Akiak Manu, Akiak Animal. A gente está em todo o rumo a Azerbaijão, mas a gente está feliz e está feliz. A gente aumenta o programa, a gente vai fazer isso, a gente vai dar uma ajuda aqui. Ramizor Tamos informa, que a Azerbaijão foi apoio para Timor-Leste, mas a gente aumenta o programa, o presidente Nian, durante o apoio para a gente vulnerável na deficiência de Railaran. O chefe de Estado, a delegação, se hala o visite e a nação referência durante o limão. O chefe de Estado, se fila rica mais Timor-Leste e a loro sanou o resíduo o fulano março. Bem-vindos, Jiménez.